Olá, esse é mais um conteúdo do Movimento Todas pela Construção. Eu sou a Erika Mota, da ABCP, Associação Brasileira de Cimento e Porto. O Movimento Todas pela Construção é um movimento idealizado pela Eta Soluções, ConstruLiga, ABCP, SNIC e SEBRAE. É um movimento que está trazendo uma série de profissionais, entidades e empresas para mobilizar conteúdos, experiências e trazer muito conteúdo, muita informação para todos nós. Hoje, o tema é a Duelas Pré-Fabricadas, que nós vamos receber aqui um grande parceiro da BTC, que é o Alírio Gimenez. O Alírio, ele é engenheiro civil e trabalhou em empresas como Figueiredo Ferraz, Noronha Engenharia, foi professor de estruturas especiais de concreto no IEP e professor assistente de concreto protendido na PoliUSP. Atualmente, é diretor da empresa Firmix, indústria e comércio, e responsável técnico pela produção de tubos e aduelas pré-moldadas em concreto armado e presidente da BTC, Associação Brasileira de Fabricantes de Tubos de Concreto. Além disso, um grande parceiro e colega nosso há muitos anos. Alírio, seja bem-vindo! Alírio Gimenez. Olá, tudo bem, Érica? Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer, eu queria só começar agradecendo, viu, a todas as entidades, a iniciativa de vocês, que eu acho incrível. Parabéns pelo evento, pela iniciativa e ficam aqui os meus agradecimentos. É isso aí, agora é com você, tá? Ok. Pessoal, quem nos escuta, boa tarde. É um grande prazer estar aqui conversando com todos vocês. Nós temos um tempo relativamente curto. Nós escolhemos o tema Aduelas e dentro do assunto Aduelas, ou galerias celulares pré-fabricadas, nós escolhemos três temas. Portanto, eu vou ter uns dez minutinhos para cada tema. Então, é um bate-papo, trazendo o que tem um pouquinho de novidade aí no setor, tentando informar a todos. E o nosso objetivo é divulgar esses produtos que nem todos conhecem, né? Nem todos conhecem algumas especificidades do produto, né? No final, nós vamos ter um tempo para as perguntas. Eu estou sempre à disposição. Se ao final houver algum interesse maior que a gente não consiga fazer dentro desse tempo que nos foi reservado, eu peço que mandem e-mails, né? Nós vamos dar o contato ao final e nós vamos fazer contato com vocês e tirar as dúvidas de uma forma um pouco mais aprofundada. Vamos lá, então. As galerias celulares, as aduelas, elas hoje são utilizadas para diversas finalidades, né? Nós temos aqui, por exemplo, do lado esquerdo superior, uma canalização aberta de córregos, né? Nós chamamos de aduelas abertas, onde normalmente, até certo tempo atrás, isso era feito moldado no local, né? E hoje nós podemos fazer tudo com peças pré-fabricadas. Depois nós temos aqui uma galeria dupla de uma rodovia importante aqui no estado de São Paulo. A obra já foi concluída há alguns anos. E a gente está, nós estamos fazendo essa rede para a canalização de um córrego, né? Com galerias fechadas. Nós podemos também utilizar as galerias para galerias técnicas, né? Que é um dos temas que nós vamos abordar hoje, né? Que é o compartilhamento do subsolo por diversos prestadores de serviços de diversas naturezas, né? Nós vamos daqui a pouco entrar em detalhes sobre isso. Podemos ter reservatórios de retenção pluvial, que é essa foto aqui abaixo, do lado esquerdo. Existem hoje leis estaduais que exigem que novos empreendimentos ajudem com esses reservatórios no combate às enchentes. E uma das formas inteligentes de nós fazermos isso é com a utilização das famosas aduelas ou galerias celulares. Podem ser utilizadas para passagem de veículos, como se fossem pequenas pontes, né? Então, nós temos hoje uma gama muito grande de diversas utilizações, sem contarem postos de visita, postos de inspeção e diversas outras sinalidades. Nós estamos aqui colocando apenas as sinalidades principais, para a gente não estender demais o assunto. Eu queria abordar, começar falando, antes de entrar nos temas específicos, eu queria dizer para vocês as vantagens que nós podemos ter em relação à utilização de peças pré-fabricadas. A peça pré-fabricada, quando eu faço uma peça dessa na indústria, eu tenho um controle maior sobre diversos parâmetros, né? Normalmente, o concreto é feito por misturadores planetários, de uma performance muito grande, onde a homogeneização do concreto é muito melhor do que um concreto que é misturado em caminhões de betoneira, né? Eu tenho uma velocidade de mistura melhor, a homogeneidade é melhor. Eu consigo fazer as peças na obra com formas metálicas, né? Nós utilizamos de formas metálicas para a fabricação das peças. Isso me dá uma rugosidade nas paredes bem menor, me dá um nível de acabamento menor. Falar em diminuir rugosidade numa peça que vai, por exemplo, servir para canalização de córrego, significa reduzir a rugosidade, significa diminuir o coeficiente de Mene. Quem faz estudos de dimensionamentos hidráulicos sabe que o coeficiente de Mene, quanto menor for o coeficiente, menores são as vazões. Então, a briga entre os materiais é para diminuir esse coeficiente de rugosidade. E na indústria, eu tenho condições mais apropriadas para se alcançar esse objetivo, né? As formas são metálicas. Normalmente, as peças são feitas todas em galpões cobertos, eu trabalho sem estar no tempo, não estou exposto aos raios solares. Eu posso desenvolver na indústria uma cura mais adequada para o pré-fabricado. Eu posso fazer inspeções visuais nas peças, peças que saem com grandes defeitos, podem ser derrubadas instantaneamente e refeitas, né? Enfim, as condições que eu tenho na indústria para utilizar peças pré-moldadas, eu dificilmente consigo ter essas condições na obra, né? Com as condições adversas, né? Não preciso me preocupar na montagem de formas, de escoramentos. Às vezes, quando você está com tudo pronto, chove, vem lama, vem barro, eu tenho que limpar, tenho que tirar toda aquela lama, aquele barro. Então, é evidente, é uma coisa intuitiva para todos, que as condições na indústria são muito melhores do que as condições de campo, né? Então, eu tenho uma coisa que se chama durabilidade. Na indústria, eu consigo, de uma forma correta, com empresas idôneas, se envolver pré-moldados que atinjam a durabilidade compatível com a responsabilidade das obras. Normalmente, uma obra de canalização de córrego, por exemplo, que é um dos mais utilizados, é uma obra cara. São recursos muito importantes. E a gente precisa pensar em durabilidade, né? Se eu pudesse dar uma ordem de grandeza, falar em durabilidade é uma coisa difícil, porque eu não tenho um cálculo específico para determinar a durabilidade de uma peça, né? Eu não consigo calcular com precisão. Mas, não se pode pensar numa peça dessa responsabilidade em um período menor que 100 anos. Essa é uma ordem de grandeza, né? Não dá para pensar em durabilidade de uma peça menor que 100 anos. E eu consigo isso na indústria atingir com facilidade, com grande facilidade, tá? Bom, eu gostaria, então, agora de entrar no primeiro tema, que é a importância da padronização dos projetos estruturais, né? Por que que eu falo em padronização, né? Os cálculos estruturais, os diversos engenheiros de estruturas, né? O Brasil é muito avançado nisso, nós temos bons profissionais, competentes. Mas, talvez a beleza do cálculo seja que nós temos diversos caminhos que nós podemos seguir. Existem diversos métodos de cálculo. Só que nós não podemos ter grandes diferenças de procedimento, né? E a gente, quando começa a analisar os diversos projetos de galerias, de aturelas, quem é do ramo, quem trabalha só com isso, você começa a constatar variações muito grandes de projetos, de taxas de aço, de espessuras, de maneira de cálculo. Então, em 2010, a BTC percebeu todas essas diferenças que existiam nesse mercado e nós fizemos contato com a USP de São Carlos, né? A USP tem uma... ela tem um convênio que ela estabelece com as indústrias e ela desenvolve grandes projetos dentro da universidade voltado para ajudar as indústrias. E nós, sabendo disso, fizemos contato com eles e pegamos o professor Munir Calil, né? Que é o chefe do Departamento de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos. O professor Munir é um grande parceiro, um grande profissional. Eu tenho um carinho por ele muito grande. entende do assunto, é um estudioso. Eu acho que ele entende de diversas estruturas de modo geral. Mas ele olha para as estruturas enterradas com um certo carinho, com uma certa atenção especial. E nós, conversando com o professor Munir, ele topou o grande desafio que foi o desenvolvimento de um software específico para dimensionamento estrutural de adultos. Específico. Tivemos várias e várias reuniões e falamos, Munir, nós precisamos de uma coisa que funcione, que seja realmente reconhecida em todo o país, que reúna todas as condições técnicas, respeitando as normas vigentes. E com isso nós começamos esse grande projeto. Fizemos um primeiro programa, que está em vigor há 10 anos, que já tem um volume histórico muito grande de cálculo. E nós, quando uma norma importante que diz respeito aos cálculos estruturais sofre uma revisão, nós precisamos fazer uma revisão também no software. E foi o que nós fizemos. Recentemente, então, esse software está em funcionamento, deu um grande avanço, deu um grande impulso nas galerias celulares. Nós conseguimos hoje calcular uma galeria, observando bem as condições de utilização da peça, conseguimos calcular com uma certa facilidade, com uma certa velocidade. E nós propusemos ao mercado uma uniformidade desses cálculos, uma padronização dos projetos. O professor, atualmente, só para vocês saberem, nós temos uma grande dificuldade, que é a dificuldade de avaliação da distribuição dos esforços para grandes alturas de aterro. Eu tenho uma galeria, por exemplo, com 40, 50 metros de aterro sobre a laje superior. Definir como é que esses esforços do peso de terra vão chegar até a estrutura é um grande desafio, é um assunto complexo. É um assunto que não é uma coisa de fácil dedução. Dimensionar pela pior situação também não é um serviço de engenharia. Vão dar peças muito pesadas, espessuras muito grandes. E o pré-moldado, para ter viabilidade, ele precisa ser transportado. O transporte está diretamente relacionado ao peso da peça. Então, hoje, nós começamos um estudo, coordenado pelo professor Munir, que é um avanço da primeira versão do programa. Nós estamos estudando dois assuntos importantes. Um dos assuntos é projetar uma galeria que a laje superior seja curva. O formato de uma curva, o professor Munir está desenvolvendo isso, tem uma equação das três curvas. A gente tem a caracterização geométrica muito bem definida dessa laje. Mas quando você põe a laje superior com uma pequena curvatura, você pode ter espessuras menores de parede dessa estrutura. Então, nós estamos desenvolvendo um módulo dentro do nosso programa, levando isso em consideração. E o segundo avanço é a consideração da interação solo-estrutura. Quando os programas mais sofisticados, quando eles admitem a interação solo-estrutura, eu também consigo reduzir de uma forma significativa essas espessuras. Eu consigo atingir grandes alturas de aterro com peças mais econômicas, mais audaciosas e projetadas de uma forma mais inteligente. Então, nós estamos hoje desenvolvendo, estamos fazendo uma atualização do nosso programa, fazendo essas considerações. O nosso programa, ele considera galerias abertas e fechadas. As galerias fechadas, ele calcula com linha simples, linha dupla e linha tripla. Quando você tem linha dupla e linha tripla, existe uma interação entre elas. Uma linha, ao se deformar, mobiliza a célula, a linha do lado. Então, a distribuição de esforços de uma linha dupla ou tripla é diferente da distribuição de esforços de uma linha só, de uma única linha de peças. Então, o nosso software considera tudo isso. Hoje, ele já faz isso. Nós também projetamos peças bipartidas. As peças bipartidas são aduelas de grandes dimensões, são peças realmente grandes. E aí você tem a inviabilidade do transporte. Então, nós podemos fazer duas partes em U. O cálculo estrutural é muito bem definido dessa nova estrutura. E existem considerações específicas para se fazer. E o programa calcula isso. Para nós atingirmos peças cada vez maiores com segurança. Então, o que eu queria colocar para vocês? Que o resumo da padronização de galerias celulares é assim. Nós estamos propondo uma metodologia de cálculo e a gente está tentando levar essa metodologia de cálculo para vários organismos, para vários órgãos. Nós conseguimos, há alguns anos atrás, padronizar esses cálculos junto ao DENIT. Se vocês entrarem no caderno do IPR, Instituto de Pesquisa Rodoviária, vocês vão verificar que lá tem as nossas galerias que foram calculadas utilizando-se desse software. Nós fizemos uma apresentação lá no DENIT, o professor Murilo, inclusive, esteve presente. Apresentamos ao DENIT esse trabalho, eles analisaram e aprovaram. E hoje essas peças fazem parte do caderno de encargos do DENIT. Vocês imaginem a importância disso. Imagine uma estrada vicinal, bem no interior do Mato Grosso, onde fazer isso moldado em loco, nem sempre eu tenho concreto à disposição, tenho jazida de areia, jazida de peça. E, através dessa padronização, eu posso fazer com a doela. Eu posso levar uma peça pronta, onde o empreiteiro vai preparar a base, vai fazer toda a parte de preparo para assentamento da peça. e aí a obra vai se constituir no assentamento das peças. Então, isso é de fundamental importância. Então, o trabalho foi feito junto ao DENIT. Nós fizemos uma apresentação e uma proposta também bem completa da Prefeitura de São Paulo. Fizemos recentemente, fomos chamados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para apresentar uma padronização de pequenas fontes para socorrer principalmente os municípios com estradas vicinais em épocas de chuva. Então, isso já foi feito, já foi apresentado. O pessoal da Defesa Civil está com esse projeto completo. Porque na emergência, facilita muito a escolha do caminho certo. padronizar um cálculo precisa fazer uma coisa com certo critério. Nós estamos imaginando que a peça seja sempre apoiada em um material elástico, que é o solo. O solo tem uma certa rigidez. em função da rigidez do solo, em função dos parâmetros que eu adoto de resistência do solo local. Eu tenho um cálculo para as galerias. Eu consigo estabelecer um intervalo disso para padronizar o cálculo. E eu tenho que estipular uma altura mínima e uma altura máxima de aterro. E, evidentemente, a natureza da sobrecarga. A padronização do meu cálculo para que é? Bom, é para cargas rodoviárias. Posso fazer para ferrovias? Perfeitamente. Nós vamos colocar o trem tipo ferroviário. Podemos fazer para cargas aeroviárias. O nosso software apresenta já a configuração do TB45, que é o veículo padrão classe 40, um veículo rodoviário, do TB24, que é um veículo oficial também. Mas ele também pode ver cargas pontuais, cargas parcialmente distribuídas, cargas uniformemente distribuídas. É impossível, num programa desse, de você imaginar todo tipo de carregamento. Mas nós conseguimos, por exemplo, fazer ferrovias. Nós podemos imaginar uma composição ferroviária, uma distribuição de cargas, colocando todas as cargas, os eixos, as locomotivas, e fazendo uma distribuição uniforme de cargas, ao nível do dormente, e entrar com uma carga uniformemente distribuída. É uma forma inicial que nós podemos fazer. Então, é um programa muito bom. Já há 10 anos que vem sendo testado. Precisa ser muito bem utilizado, por pessoas competentes. E ele resulta numa configuração de armadura. O que eu queria também falar sobre isso, e eu conversei muito com o professor Munir, logo no início do trabalho, é o seguinte, nós estamos na indústria, e eu preciso bolar metodologias voltadas para facilitar, dar agilidade no processo de industrialização. E, sendo assim, nós chegamos à conclusão que nós poderíamos fazer, utilizar telas soldadas em CA-60, nós podemos utilizar diversos tipos de tela soldada em CA-60, e vamos colocar os complementos necessários em CA-50. Por que utilizar tela? Porque isso dá agilidade ao processo de industrialização. Amarrar posição por posição isoladamente pode ser feito? Claro que pode. Mas isso não dá agilidade ao processo. Então, o nosso software considera a tela soldada, considera a tensão de escoamento do aço em CA-60 para a tela escolhida, e depois ele calcula o complemento em CA-50 com a sua tensão de escoamento. Então, é um programa muito específico, muito bem estudado, bem estruturado. Aqui tem o exemplo de uma linha tripla, e ele já foi largamente utilizado. Eu queria fazer só uma observação rápida, aproveitar a oportunidade. Quando você projeta uma galeria em linha dupla ou linha tripla, nós pedimos que entre as linhas nós deixemos um afastamento físico de 10 centímetros, e que esse espaço físico seja preenchido com concreto magro. Por que isso? Porque a hipótese de cálculo adotada pelo software é que a duela esteja sempre confinada. Existe um confinamento. Quando eu só encosto uma duela na outra, as duas superfícies não são perfeitamente planas. Nós teremos ali, entre as duas superfícies, espaços vazios. E aí a distribuição de esforços, a distribuição de cargas, que eu imaginei na programação do software, não vai condizer com a realidade. Então, a gente sempre insiste, eu estou aproveitando o momento, porque as pessoas teimam em encostar uma peça na outra. Talvez com uma certa preguiça, ou talvez achando que isso não tenha uma importância técnica adequada. E existe uma necessidade de afastamento. Nós precisamos afastar as peças e preencher com concreto magro. Então, o programa dá uma visão da vista frontal, dá os dois cortes, aqui é uma linha tripla, ele dá o detalhamento todo em CA60, a tela, e te dá um detalhamento em CA50. Esse software é só de utilização dos nossos associados, e ele é um software que traz, dão as tabelas todas, o resumo do CA60, o resumo do CA50, e a soma total, o peso total por peça. É um programa altamente confiável. Então, eu estou aqui reafirmando a importância do software, endossando a sua utilização, e dizendo para vocês que sobre esse tema, sobre o tema de padronização, é possível, é possível você criar padronização de cálculo para intervalos de aterro, definindo uma sobrecarga. E uma última coisa que eu gostaria muito de falar, porque eu tenho pouco tempo, que é falar da agressividade do meio. Nós, quando fazemos um dimensionamento estrutural de uma peça, nós fazemos análise do estado limite de utilização, fazemos uma análise do estado último de utilização, que é a ruptura, e nós também temos que nos preocupar com a nobilidade da peça. A norma 6118, que é a norma, vamos dizer, a norma mãe de completo armado e contendido, que é a norma que reúne um grande volume de especificações, ela traz, de uma forma bastante clara, as classes de agressividade ambiental. Então, normalmente, os nossos córregos são córregos contaminados, são córregos que estão, os rios nossos são contaminados, tem muita carga de esgoto. O solo em volta também deve estar, às vezes, com muita contaminação. Então, é muito importante que, ao nos preocuparmos com o projeto estrutural, ou com a padronização dos cálculos estruturais, que se determine uma classe de agressividade correta. Quando você vai tratar de padronização, é melhor, então, adotar uma classe de agressividade alta. Nós estamos sugerindo a classe 3 de agressividade ambiental, que trata de um FCK mínimo de 30 MPA, cobrimentos de armadura de, no mínimo, 40 milímetros, fator aguacimento da ordem de 0,45, para que você possa, além de se preocupar que a peça não entre em ruptura, quando ela estiver com todos os carregamentos atuantes, que ela tenha durabilidade, que ela chegue no... que ela cumpra o seu papel aí, que tem que ser o mais longo possível, tem que ser feito de forma honesta. Então, de uma forma resumida, era isso que eu tinha para falar sobre o tema padronização de projetos estruturais. A segunda coisa que nós podemos abordar são os reservatórios de retenção do avião. Eu vou fazer um resuminho bem rápido para vocês, do que tem de mais importante para falar sobre isso, e é uma coisa bem tranquila. É o seguinte, os reservatórios de cálculo estrutural são projetos, são reservatórios enterrados, que foram projetados para ajudar no combate às enchentes. Normalmente, a gente vai cada vez impermeabilizando mais o subsolo, o terreno, nos grandes centros urbanos. A gente cada vez mais impermeabiliza. Então, aquilo que poderia infiltrar está escoando. Esse volume todo chega nos pontos baixos, chega nos córregos, num tempo muito menor, ele tem uma velocidade muito maior. Então, num curto espaço de tempo, todo aquele volume de chuva chega nos pontos baixos, e o que acontece? São as enchentes. Então, o Estado de São Paulo, em 2006 ou 2007, acho que 2007, fez uma lei, alguns chamam de lei das piscininhas, mas na verdade é uma lei de combate às enchentes. Então, ele obriga todo novo empreendimento, novo empreendimento, em função da sua área total, da área construída e da área impermeabilizada, ele impõe um volume de armazenamento. Você tem que criar um reservatório, que normalmente é enterrado, você armazena a água ali dentro durante pelo menos uma hora, e vai soltando essa água aos poucos. Se todos os novos empreendimentos fizerem isso, é uma forma de ajudar a combater essa grande impermeabilização dos grandes centros urbanos. Esse foi o espírito da lei. Então, nós tínhamos que fazer grandes reservatórios. Os primeiros projetistas, os primeiros projetos, começaram a projetar reservatórios enterrados com grandes lajes, com pilares, são obras caríssimas. e se você for fazer isso embaixo de um sistema viário, como as sobrecargas são relativamente altas, você começa a encarnecer demais a estrutura. Então, nós bolamos os reservatórios enterrados construídos com aduelas. Aqui é um exemplo de um projeto, de um reservatório, ele tem seis linhas, está vendo? Ele tem seis linhas de aduelas, as seis linhas são paralelas. Nós criamos entre as linhas janelas, normalmente na região inferior das paredes verticais. Essas janelas trabalham como vasos comunicantes. Nós temos aqui a alimentação de um tubo de 1.200 que está jogando água dentro desse grande reservatório. Por vasos comunicantes, todas as linhas devem, aproximadamente, o reservatório vai enchendo com todas as linhas o mesmo volume de água. Criamos aqui um sistema de extravasão. Aqui, onde eu estou passando o cursor, nós temos aqui uma parede vertedor. Então, por exemplo, essa duela aqui que é de 2 por 2,5. Essa parede vertedor foi feita com 2 metros, ficou meio metro livre. Então, a água entra e aqui nós temos pequenos tubos colocados na região inferior das galinhas. À medida em que a água entra e começa a encher as linhas, ela já começa a passar por aqui e já começa a ir embora. Só que esses volumes aqui dados por esses tubos é um volume muito pequeno. Então, o volume de entrada é muito maior que o volume de saída. Começa a ter acúmulo de água dentro do reservatório. A água vai subindo. Quando chega na altura dos 2 metros, ela passa por cima da parede extravasora e vai embora. Esse é um reservatório que funciona por gravidade. nós não estamos usando bomba de recalque para fazer o reservatório funcionar. A água chega por cima e sai através desses orifícios aqui. Então, o que acontece com isso? Esses reservatórios, nós não precisamos de estanqueidade. Existem alguns projetistas que começam a discutir o tema e às vezes insistem na estanqueidade. Para que estanqueidade se eu estou tratando de água pluvial, água de chuva? Se a água começa a sair, no momento em que começa a entrar, já tem a água saindo. O que a gente deve fazer? Encaixar as peças corretamente, rejuntar interna e externamente com argamás de areicimento. Do lado externo, sugerir uma manta geotêxtil só na região do encaixe para evitar, por exemplo, como a nossa estrutura é toda reticulada e nem sempre a gente consegue garantir condições excelentes de compactação da base, podem ter recalques diferenciais. Esses recalques diferenciais podem provocar fissuras no rejuntamento. E através dessas fissuras, em função da variação do lençol freático ou da saturação do solo externo, nós podemos ter percolação, fluxo de água de fora para dentro. E se nós não tratarmos as juntas externamente, pode acontecer de passar solo, carreamento de solo. Aos pouquinhos vai carriando do solo, esse solo vai saindo e vai embora. E daqui a pouco nós temos grandes panelas em volta do reservatório e tem afundamentos. Não é o que acontece. A gente está usando a manta, especificando a manta geotêxtil. Então eu sempre insisto com todos os meus clientes no uso da manta geotêxtil nos seus reservatórios para evitar, para pensar na durabilidade do funcionamento do reservatório. Para a gente não ter nenhum tipo de intervenção. Nós projetamos em cada linha um poço de visita para se descer e fazer as inspeções de cada linha. Às vezes tem acúmulo de material de argila. Às vezes chove muito em torno, lá está descoberto, está desprotegido. Vem aquela água com bastante argila. Como a velocidade aqui é muito pequena, existe uma decantação. e você pode ter o fundo do reservatório de tempos em tempos. Não estou dizendo que isso aconteça, mas pode acontecer. Aí você tem que abrir cada uma das visitas, descer com o pessoal e fazer uma limpeza do reservatório. Fazer uma limpeza manual aqui do reservatório, tirando toda a argila e deixando o reservatório pronto para o próximo período de chuvas. A forma mais barata e mais eficiente que se tem de fazer reservatório é com o uso de galerias celulares. Eu sou suspeito para falar, mas jamais você consegue fazer um reservatório desse pelo processo tradicional com uma forma mais econômica. A rapidez com que você executa essa obra é muito grande. Vou mostrar para vocês agora algumas fotos daquele reservatório. Aqui está a fase de montagem, está vendo? Então, você tem aqui um guindaste posicionado aqui, ele está pegando as peças e você tem aqui duas ou três pessoas que estão só ajudando a encaixar as peças. Você consegue montar essas linhas de uma forma muito rápida. Veja que ele já fez toda a escavação, ele já fez o preparo da base para assentamento das peças. É muito importante falar, eu não falei lá na padronização de cálculo estrutural, mas para cada projeto nós devemos calcular a tensão admissível do solo. Nós temos que dar no projeto de padronização qual é a tensão admissível para cada tipo de projeto. Quanto maior a altura de aterro, evidentemente, maior é a tensão admissível que nós temos que estipular. E o pessoal na obra vai ter que projetar uma base, o pessoal de geotecnia vai ter que projetar uma base que consiga atingir aquela tensão admissível especificada em projeto. Mas voltando ao tema, você consegue montar rapidamente as linhas. Você veja que as peças já vêm com fechamento, com fechamento lateral. Olha, essa peça aqui, ela já está com... Quando a gente abre e faz aberturas em aduelas, a gente costuma fazer metade da abertura numa peça, metade na outra, para você não danificar muito a peça, estruturalmente. Aqui tem todo um reforço de armadura que tem que ser projetado, não é só abrir a abertura. Tem todo um reforço aqui que é calculado e é feito. Mas quando você encontra macho com fêmea, o sistema de encaixe é macho-fêmea, quando você encontra duas peças, você tem, por exemplo, abertura de 60 por 60, que é o caso desse reservatório. E aí você vem montando todas as linhas, está vendo? E aqui é a vista, nós tivemos a sorte de chegar na obra. Antes que eles aterrassem, nós conseguimos tirar fotos do reservatório já montado. Você vê que todas as peças já são fornecidas com a laje de fechamento lateral. Então, basicamente, você não tem que se preocupar em nada com a obra, com a execução de serviços no local. Então, as galerias realmente são muito utilizadas para esse tipo de obra. Um outro tipo de obra que eu gostaria de frisar também, de alertar e colocar aqui nesse pequeno bate-papo com todos vocês, é o conceito de galeria técnica para compartilhamento dos diversos prestadores de serviços que existem. Então, por exemplo, a gente já vem falando que o tema não é... Esse tema não é um tema antigo, é um tema novo. Aqui no Brasil, o tema já é conhecido, nós já temos há uns 50 anos ou mais, muito mais, o tema de galerias técnicas. Aqui no Brasil ainda não pegou. O que significa? Hoje a gente anda nas ruas aqui de São Paulo, por exemplo, acho que no Brasil inteiro, e você olha aquela parafernália nos fios. Fio para todo lado, todas as prestadoras de serviço utilizam os postes, por exemplo, da Eletropaulo, da Electro, enfim, das concessionárias, e o cara passa lá o fio de telefonia, fio de internet, fibra ótica, e você vê aquele monte de fio, aí você vai nas periferias, tem roubo de energia, é aquela confusão, uma poluição visual absurda. E aí, pessoal, a gente também vê muita intervenção nos pavimentos. A cada prestador de serviços, se ele não está andando no poste, ele está passando a rede dele na rua, enterrada sozinho. E quando ele tem algum problema, ele vai lá, corta o pavimento para fazer a intervenção. Intervenções em pavimento implicam na diminuição drástica do tempo de vida útil do pavimento. Então, o conceito de galeria técnica é nós criarmos uma rede subterrânea, aqui eu vou falar com a duelos, porque é o tema duelos, a gente poderia ter também com outros, com tubos, com outros elementos. Vamos falar de a duela. Você cria aqui uma linha subterrânea, com a duelas, e aqui dentro você passa todo, você coloca todos os prestadores de serviços em prateleiras. Olha, essa aqui é uma duela de grande porte, exige iluminação, você tem aqui as prateleiras, e em cada prateleira tem um prestador de serviços. Tudo de forma bem organizada, muito bem organizada. Então, nós podemos ter aqui todo o pessoal de televisão, fibra ótica, internet, telefonia, água fria, por exemplo, só o gás que não. O gás pode ser feito em uma galeria técnica, mas com o gás, por exemplo, aqui em São Paulo, ela tem uma norma interna, que ela tem que andar sozinha por questões de segurança. Então, numa galeria técnica dessa, eu teria que ter o gás isolado, eu teria que ter um compartimento só para o gás, para poder fazer. Mas até isso é possível. Até isso é possível. Então, esse conceito de galeria técnica é um conceito antigo, muito, muito antigo, e que aqui no Brasil está começando a pegar agora. Agora é que as coisas estão começando a gatingar. É uma luta da BTC, sempre nas palestras, a apresentação dessa solução. Aí eu queria falar de uma obra em galeria técnica, uma das primeiras do país, que é a obra que está sendo feita no Vale do Anhangabaú. Aqui em São Paulo, a prefeitura de São Paulo está fazendo a reformulação do Vale do Anhangabaú. É uma grande obra de reurbanização do vale, estão remodelando todo o vale. E lá tem uma galeria técnica. Vocês vão andar lá quando tiver pronta a obra, não vai ter mais um poste, não vai ter nada. Tudo é subterrâneo, tudo. E lá tem uma grande galeria técnica que está sendo feita. essa duela aqui tem 1,60 de largura interna por 2,20 de altura. E aqui dentro vão passar todos os prestadores de serviço. Olhem essa foto aqui da esquerda, o volume de cabos e fios que estão passando só nesse ponto aqui. Olha que loucura. Aí cada problema que dá aqui, o cara tem que vir por cima, quebrar o pavimento, achar onde está o problema, para consertar, fazer a intervenção. Se ele passar aqui dentro de maneira organizada, tudo fica mais simples, tudo fica mais econômico. Aí, pessoal, o cara fala assim, ah, mas essa é uma solução cara de países ricos. Realmente é uma solução um pouco mais cara. Mas vocês já pararam para pensar que todo mundo que vai usufruir pode dividir o custo? Todos podem dividir o custo. Pega todo mundo, todas as empresas de telefonia, fibra ótica, pega todo mundo que vai passar ali dentro e se divide o custo de implantação da obra proporcional ao espaço ocupado por cada um deles. isso é uma coisa inteligente. Eu acho que a gente tem que fazer. E quando eu falo isso, eu não estou pregando de sair por tudo que tem por aí, desfazer todas as coisas já prontas. Não se trata disso. Mas se trata de novos loteamentos, novos empreendimentos, nós começarmos a pensar nesse tipo de solução. Os shopping centers estão todos eles fazendo isso. Em volta do shopping tem grandes galerias técnicas, tudo passa ali dentro, ar-condicionado, até tubulação de ar-condicionado, toda a parte de telecomunicações, enfim, eu não vou ficar repetindo o tema. Todo mundo passa ali de maneira organizada e de maneira civilizada. Existe uma grande discussão que é quem é que fica com a chave do sistema. Tem que nomear alguém para ser o tutor, para quem fica com a chave do sistema para permitir que as pessoas entrem lá de forma civilizada e façam o conserto apenas naquilo que lhe compete. Então, hoje, nós temos essas privatizações e acho que é um bom tema para se privatizar. Pegar uma empresa que queira fazer um investimento, ela vai e executa a rede por conta própria e cobra dos usuários um valor mensal pela utilização da rede. Gente, isso não tem quase manutenção. A qualidade dos serviços prestados por essas empresas vai melhorar demais. não vai estar ali. Os nossos pavimentos terão uma trégua, né? Os nossos pavimentos são muito ruins. O nível dos pavimentos flexíveis no Brasil é muito ruim. Já é ruim. E aí, cada um vem e quebra o asfalto e faz a intervenção da forma que acha melhor. Eu queria falar um pouquinho da impermeabilização nesse caso, que, claro, só na junta. Aqui, eles escolheram fazer na junta toda, na peça toda, aplicaram as mantas asfálticas em toda a rede, garantindo a impermeabilização. Essa obra deve entrar rapidamente, deve ser entregue. Nós temos uma promessa de nos deixar entrar dentro da rede para fazer filmagens, com iluminação apropriada, para a gente mostrar por dentro. Eu não tenho fotos internas porque a obra está sendo feita agora, mas, em breve, nós vamos ter as fotos internas da arrumação de tudo o que está passando lá dentro. olha o tanto de coisa que está cruzando a nossa galeria só nesse ponto aqui. Então, as aduelas, elas se constituem em uma boa alternativa, uma boa alternativa para galerias técnicas, para reservatórios enterrados, para construção de postos de visita, canalização de córregos. A grande vantagem é a agilidade que nós damos para a obra. Ninguém quer mais trabalhar com moldagem inloca, ninguém quer mais ficar fazendo. Nada moldado no local com forma, cimbramento, sujeira, demora. Se vai trabalhar num lugar mais afastado, roubam os materiais, tem que ter vigilância. Hoje, o pré-moldado é uma realidade cada vez mais constatada no país. E nós, da indústria de pré-fabricados, nesse setor de aduelas, estamos muito bem preparados para atender a demanda, para desenvolver bons projetos, seja estrutural, seja de implantação das obras. Nós temos a obrigação de oferecer aos clientes a solução pronta, completa. Nenhum reservatório de retenção é feito sem um projeto. A gente faz o projeto em planta, pega as alturas de aterro, faz o dimensionamento, analisa o tipo de sobrecarga, rodoviária não é, é uma sobrecarga acidental, enfim, metroviária, rodoviária, aeroviária. Nós estamos preparados para fazer isso. Nas galerias técnicas, nos reservatórios e nos demais usos, pontes, pequenas pontes pelo país, vídeo projeto aqui no estado de São Paulo. Pessoal, o que eu poderia resumir no curto tempo que eu tive, eu acho que é isso. Ficam aqui os meus agradecimentos a todos que estão nos assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só fazer contato, tem aí o e-mail, né? E a gente tem muito mais material para ofertar, para poder oferecer. E agradeço mais uma vez a Érica e as entidades pela grande oportunidade, Érica, de falar um pouquinho sobre as galerias, tá bom? Eu que agradeço, Alírio. muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Enriqueceu aqui o nosso conteúdo. Vou fazer algumas perguntas, mas para começar, a ABTC, ela vem trabalhando aí numa longa data, no desenvolvimento de uma solução de bastante qualidade e muito versátil, como você apresentou aqui, das aduelas. No seu ponto de vista, o que, e assim, essa versatilidade, ela vai desde a drenagem, como você colocou, até o ordenamento territorial, que é algo tão importante prevenente nos nossos municípios, né? Sim. E eu queria, no seu ponto de vista, eu queria saber por que é que a gente não tem tantos exemplos ainda de aplicação dessa solução, seja na drenagem, seja no ordenamento territorial. Eu vou fazer um resuminho, uma coisa bem rápida. Quando nós tivemos a ideia de desenvolver a norma que regulamenta das galerias técnicas, nós tivemos um grande apoio da Prefeitura de São Paulo, um grande apoio da Prefeitura de São Paulo. E nós reuníamos todos os interessados, chamávamos todas as concessionárias de telecomunicações, nós chamávamos todo mundo de telecomunicações, chamávamos a Eletropaula, Congar, chamávamos todo mundo que era interessado e reunimos numa mesma sala. E as pessoas tinham, vamos dizer, um certo preconceito de que iríamos mexer no bolso delas. Gente, ninguém vai mandar desenterrar, de enterrar tudo que está aéreo, não é essa a proposta. Mas a proposta é de, dos novos empreendimentos fazer isso. Então, Elet, o que aconteceu? Nós, eu cheguei para o Dr. Marcos Romano, que foi o nosso grande parceiro da Prefeitura de São Paulo, que eu agradeço aqui publicamente, ajuda. Eu falei, Marcos, a gente tem que partir para a norma. As discussões têm que ser no fórum da BNP, onde tem ar, tem reuniões, as pessoas têm que se conter e entender que é uma discussão eminentemente técnica. Ninguém vai encontrar nada, vai impor nada financeiramente. Então, eu acho que, respondendo de forma objetiva, existe aquela ideia de que o sistema é caro, mas ele vai ser compartilhado e dividido por todos os usuários. É uma questão mesmo de ter a primeira experiência, de mostrar para as pessoas, de pegar essa obra e levantar custo. Quanto custou essa obra do Vale do Angabaú? Só a galeria técnica. A gente tem como apurar. Quem que está lá dentro? Pulando, ciclando, beltrano, pegar todas as relações das empresas e fazer uma divisão, um rateio de custo. Quanto sairia para implantar uma obra dessa? Outra coisa, Érica, muito importante. Galeria técnica não é só galerias visitáveis. Eu tenho galerias visitáveis e não visitáveis. Por exemplo, um tubo de 600 milímetros circular que passem ali dentro um feixe de cabos é uma galeria técnica. Nós não vamos propor essa solução que eu mostrei aí para todos os casos. É só em casos onde você tem um volume muito grande de prestadores de serviços. O Vale do Angabaú é o coração da cidade de São Paulo. Imagine o que tem de prestadores de serviços ali. é um volume enorme de coisas. Então, acho que é muito quebrar esse paradigma. Acho que é uma questão de criar o primeiro caso, quantificar e apresentar para a sociedade. Isso é realmente importante. Até você tem mencionado o case da Angabaú. Realmente, porque essa quantificação e mostrar a gente tem que quebrar a cultura, o pensamento da análise de custo só inicial da solução. Sim, verdade. Isso é um problema massa no Brasil. A gente não avalia isso no tempo. E você já imaginou, Érika? No ciclo de vida que a quantidade de intervenções que são feitas, a quebra, essa questão de refazer a cada momento. Então, é isso que eu me refei. E uma coisa importante para nós pensarmos é o seguinte, a prestadora de serviços que veio para ficar aqui, ela tem que pensar em soluções ao longo prazo. Porque ela vai ter uma economia muito grande depois na manutenção. Manutenção, existe, mas vai ser numa escala muito menor, mas muito menor, porque as coisas estão organizadas em prateleiras, a pessoa anda em pé lá dentro e arruma, faz o que tiver que fazer. Então, você vai ter uma redução nos custos de manutenção muito grandes e vai ser dividido o custo por todos. Agora, quem veio, a empresa que está aqui no Brasil operando e que não tem intenção de ficar, ela não vai concordar nunca com isso, porque a intenção dela é de vir, desenvolver mercado, valorizar as ações, vender e ir embora. Essa empresa que tem esse conceito não vai nunca adotar esse tipo de solução. É, por isso que tem que partir do administrador público, essa visão, né, de... Exatamente, é isso aí. Fala o impacto que gera na qualidade, né, visual da... Sem dúvida, é outra coisa. Tem outra pergunta aqui também, Anírio, que é, a padronização do dimensionamento estrutural das aduelas, proposta hoje pela BTC, vale para todas as situações de utilização? Não, para todas, todas não vale. Eu vou te explicar muito rapidamente, o problema é uma resposta técnica, mas é muito simples. Olha, nós padronizamos o programa desenvolvido do professor Munir e da participação, ele prevê a duela assentada em cima de terrenos elásticos, que tem um comportamento elástico, tá? Imagine que você tenha uma obra de galeria, por exemplo, na Baixada Santista, uma obra que tenha 14, 15 metros de argila orgânica muito mole. Eu não posso pôr a duela ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... eu tenho que bater estacas, sobre essas estacas, fazer duas vigas de coroamento e apoiar as duelas nessas vigas. Então, o apoio que as duelas estão submetidas é um apoio rígido, né? E aí é diferente do modelo de cálculo que a gente adotou na padronização. Mas essa solução que eu te falei agora é menos de 0,5% dos casos, entendeu? Mas então, eu não posso dizer a padronização vale para tudo, não. A padronização tem que ser avaliada sempre por um engenheiro competente, né? Eu posso usar esse software nessa condição de utilização mínima? Em 99,9% vai poder. Em alguns casos, não. Tem uma outra aqui também que é... A norma de galerias técnicas define a divisão interna dentro das galerias para diversos prestadores de serviço? Sim. Então, vamos lá. A norma que regulamenta as galerias técnicas é a BNTNBR16-085, né? Essa norma trata do produto galeria técnica. Ela não entra nas questões de divisão interna. Quem vai ficar do lado esquerdo, quem vai ficar do lado direito, quem fica em cima, quem fica embaixo, a norma não fala isso, né? Então, o projeto de arrumação das coisas dentro da galeria é uma definição do cliente, vamos dizer, se é, por exemplo, o Vale do Anhangabaú é a prefeitura de São Paulo, provavelmente ela reuniu todo mundo que ia passar ali dentro, definiu os critérios junto com os usuários, eu nem sei quem vai estar lá dentro, eu nem sei quem vai estar arrumando as coisas lá dentro, né? Então, a nossa norma diz respeito só ao produto. A arrumação lá não é motivo, não é, não faz, não compete a nós se o, se a, vamos dizer, a telefônica vai estar em cima, embaixo, do lado esquerdo, do lado direito, isso não nos compete. E por último, as aduelas fornecidas para a construção dos reservatórios exigem execução de serviços complementares em obra? Então, vamos lá. Normalmente, os reservatórios de retenção plural, você tem tubos de chegada, tubos que alimentam a rede e tubos que saem, que levam uma água embora, certo? Você precisa ter postos de visita. Então, as peças já são fornecidas com todos esses detalhes. Na obra se faz muito pouco. Às vezes, existem situações onde você tem que deixar arranques e a pessoa precisa fazer pequenas concretagens no local. mas, na grande maioria dos casos, a pessoa só monta o reservatório. Por isso que a obra é muito rápida, ela é muito prática, ela é muito eficiente, é muito rápida. Eu consigo montar um reservatório de grande porte, por exemplo, aquele reservatório que eu mostrei é um reservatório grande, são seis linhas. Aquilo ali é montado em dois dias, de dois a três dias no máximo. você consegue montar um reservatório daquele tamanho. Depois, você vai conectar os tubos, fazer o rejuntamento interno e externo, mas é uma obra total para uma semana de obra, não passa disso. Se você fosse moldar aquilo em loco, meu Deus do céu, o trabalho que iria dar, as taxas de aço. Eu queria falar uma última coisa, até eu esqueci de falar, aproveitar o gancho da pergunta. Os reservatórios de retenção pluvial são feitos em grandes empreendimentos e você pode colocá-los, por exemplo, em áreas não tão nobres. Eu devo fazer embaixo de uma fundação de prédio? Não, não devo, não é aconselhável. Posso fazer embaixo do sistema viário? Deve. Eu uso as ruas do empreendimento, são lugares ali que já estão ocupados pelo sistema viário e ali embaixo eu crio o reservatório. Não são áreas nobres. Eu não vou ficar criando, usando a área nobre do empreendimento para fazer o reservatório. Entendeu? Então, as peças são dimensionadas para esse tipo de sobrecarga. Normalmente, se faz embaixo do sistema viário para não gastar dinheiro usando o terreno nobre que poderia estar fazendo galpões, prédios com os reservatórios. É isso aí, Amílio. Muito obrigada. Tem muitas parabenizações aqui pela sua palestra. Encerraram essas perguntas. Eu queria te agradecer. Ok, Eric. É um prazer. Muito grande, viu? Estou sempre à disposição para outras oportunidades que se acontecerem. Eu vou colocar para as pessoas aqui também uma... Até complementando a palestra aqui, um material tão bem apresentado pelo Alírio, nós também temos uma publicação em Soluções para a Cidade sobre os supertubos, que são essas duelas utilizadas em projetos de drenagem. Então, eu coloquei aqui o link, quem quiser acessar no soluçõespracidades.org.br está à disposição. Muito obrigada, Alírio. Obrigado, Eric. Uma boa tarde para todos, ok? Igualmente. É isso aí, pessoal. Nós ficamos aqui com mais um conteúdo do Todos pela Construção. Esse aqui é o 97º conteúdo. Estamos chegando já na nossa linha final dos 100 conteúdos online gratuitos e disponíveis para todos. essa apresentação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem não conseguiu acompanhar toda a apresentação tem a oportunidade de ver aí novamente. Até a próxima. Queria agradecer, lógico, os idealizadores desse movimento, a Eto Soluções, ConstruLiga, a BCP, SNIC e SEBRAE. Muito obrigada a todos e até o próximo. e até o próximo.